O lugar que é bom pra mim Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça, agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Há dez anos, em 2 de abril de 2013, o plenário do Senado Federal aprovou por unanimidade A proposta de emenda constitucional que ampliava os direitos das trabalhadoras domésticas Antes da lei, esses profissionais, que hoje são cerca de 5,9 milhões Sendo 91% mulheres, tinham direito apenas à carteira assinada Com a lei complementar 150, que resultou desta PEC Sancionada pela presidenta Dilma Rousseff As domésticas passaram a ter direitos como FGTS Jornada de trabalho fixada Pagamento de horas extras Seguro-desemprego Adicional noturno E abono-família Nesta primeira década, foi dado um passo importante pelo reconhecimento de direitos das trabalhadoras domésticas Meu nome é Cleide Estou presidente do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Nova Iguaçu E faço parte da FENATRAG Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas Antes de falar da PEC Eu gostaria de aproveitar esse momento Para falar de uma conquista muito importante Que foi a implementação da carteira de trabalho Da nossa lei Que está fazendo 50 anos De existência Então, a PEC foi o fundamental Foi Mas A conquista da carteira assinada Foi uma conquista muito grande para a nossa categoria E esse ano está fazendo 50 anos É muito importante também Em 1943 A Consolidação das Leis do Trabalho A CLT Excluiu os trabalhadores domésticos Na definição dos direitos trabalhistas 29 anos depois Em 1972 A Lei 5.859 Regulamentou a profissão de empregado doméstico E formalizou alguns poucos direitos Como contrato por meio da carteira de trabalho Em relação à PEC Ela foi Tudo começou em 2012 Foi um projeto de emenda E em 2013 Ela foi aprovada E virou projeto E no caso Ela completa 10 anos E antes da PEC As nossas conquistas Vinha sempre como trabalho de formiguinha A gente ia lá Pedia equiparações de direitos E sempre ganhava uma coisinha O fundo de garantia A gente pediu todo ele Veio o fundo de garantia opcional As férias eram de 20 dias Mas com jurisprudência A gente conseguia as 30 Lá na justiça Então a gente já A nossa categoria já estava acostumada A não ter tudo de uma vez A gente não conseguia tudo Então a gente lutava por tudo Mas tudo que vinha a gente aceitava E continuava lutando E continua lutando E quando foi em 2012 Veio a PEC das domésticas Com muitas reuniões Projetos E correndo atrás Aí veio a PEC das domésticas Em 2013 ela virou uma emenda E com a 150 em 2015 Ela foi ali complementada Em outubro de 2015 E para a gente Para a categoria de trabalhadores domésticos A PEC Ela ajudou muito Ela melhorou muito Apesar da mídia dizer Que ficou precária Virou diarista Mas isso tudo É um conjunto De acontecimentos Que causou Alguns Desemprego Ou Tirar o trabalho Formal De carteira assinada Não foi só Na nossa categoria Que isso aconteceu Então não quer dizer Que foi a PEC Que diminuiu A formalidade Do trabalho doméstico Não foi Foi no geral Foi a A doença A COVID Foi esse desgoverno Que passou O governo passado Que passou Passou Então foi Muitas coisas Que aconteceu Para poder Ter essa crise De desempregada Que não é só Na nossa categoria Mas também Muitas categorias Também estão Na mesma situação A nossa categoria Ela sempre foi tratada Pela mídia Como se a gente Já tivesse Obrigação De trabalhar Dentro de uma casa Porque veio Da escravidão Desse trabalho Escravo Lá do tempo Da senzala Que as mulheres negras Tinha obrigação De ser filhos E senhoras E sua senhoras E o tempo Foi passando Mas a mídia A sociedade Não tirou Isso Da cabeça Que a gente Tem obrigação De trabalhar Dentro da casa De uma casa Então Empregada Doméstica Vem do Serviço E a gente Não quer Porque antes A gente nem Era considerada Como uma categoria De trabalhadores Trabalhadoras Não era considerada Tanto que lá Na CLT Tem uma cláusula Algumas coisas Exceto Trabalhadora Doméstica Então a gente Não era considerada Como trabalhadoras Por isso que Era empregada Doméstica Então é como se fosse Assim tipo Servidão Ser obrigado Aí quando a gente Vai trabalhar Chega dentro De uma casa O patrão Chega e fala Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Você tem que me servir E vem aquele Efeito moral A sede moral Desculpa A sede moral Que é dizer que Você é obrigado a fazer Quando eles não usam Esse termo Ele tudo assim Ah poxa Eu te trato Com quase da família Você é quase da família Aí aproveita Para explorar E para a trabalhadora Não pedir os seus direitos Porque Ah meu patrão Considera muito Então No decorrer do tempo A gente começou A mudar A tentar mudar Essa situação E trocar isso aí De empregada Para trabalhador Porque a gente tem Esse trabalhador Toda categoria Toda categoria É chamada De trabalhadoras De trabalhadores Por que que a Trabalhadora doméstica Tem que ser Chamada de empregada Doméstica Nós somos mais uma categoria Não somos diferentes De outras categorias Aí a gente está desconstruindo Nessa história de empregada doméstica E sim trabalhadoras Então Antes mesmo da gente Ser obrigatório As 44 horas semanais Nós como federação Como sindicato Sempre colocava lá Coluía para a justiça A carga horária Mesmo não tendo sancionada Ainda não tendo lei Porque a gente Falava que Somos trabalhadores Como outra qualquer Então a gente também Tem direito a carga horária E E sempre lutamos Sobre isso O trabalho infantil Antes A gente não tinha Ciência Que era trabalho infantil Por quê? Chegava no Faz de conta Ia lá para o Nordeste Aí uma conhecida Que morava no Rio Que tem um dinheiro a mais Falava assim Ah, sua filha está passando fome Vocês não estão conseguindo manter Eu vou levar ela para o Rio Porque lá ela tem mais facilidade De estudar E ela fica na minha casa E fica estudando Ainda aproveita e brinca com meus filhos Mas quando chega no Rio de Janeiro Não é essa a realidade A criança não estuda E a criança Quando não vira Uma Trabalhadora doméstica Nos serviços gerais Vira uma babá Aquela criança Cuida de outra criança E ela não tem tempo de brincar Não tem tempo de estudar Ela não tem tempo de estudar E ela termina virando Uma trabalhadora doméstica No trabalho infantil Quando vai ser Quando é descoberto agora Porque está mais legível Mais Normal Você correr atrás das leis E as pessoas estão prestando mais atenção O que é trabalho infantil O que não é Quando vai lá Na hora lá do juiz Ela pega e fala assim Não, não Ela não é minha trabalhadora não Eu trouxe ela Porque ela é a filha da minha vizinha Ela veio estudar Mas cadê a matrícula da escola? Cadê aquela criança Que estava estudando? Não Ela ficou o dia inteiro trabalhando Então ela vira uma trabalhadora doméstica E trabalha infantil Apesar da mídia A sociedade falar Que não teve avanço Mas teve Porque Quando está lá na lei É obrigado A pessoa pode até querer Burlier a lei Mas aí depois A gente vai na justiça Corre atrás E consegue Então, para mim Depois da PEC Melhorou muito Apesar da sociedade A mídia De ter que Devido a A regulamentação A PEC das domésticas As trabalhadoras Deixaram de ter A sua carteira assinada E está trabalhando Como diarista Mas isso não está acontecendo Só no trabalho doméstico Está acontecendo Em todas as categorias Devido ao momento Que estamos passando Mas graças a Deus Está sendo Nós estamos conseguindo Voltar A respirar Com esse novo governo Que é o governo do povo E para o povo E com certeza Isso vai mudar Então, para mim Para mim A PEC foi boa E para mim Tem que melhorar Mais ainda Porque deixou Algumas falhas Como A diarista Que antes A gente conseguia Se provasse Ela trabalhar Um dia Numa casa E ter aquela obrigação De ser no mesmo dia O horário E aqueles E aqueles deveres Botava na justiça E a gente conseguia vínculo Com a 150 Ficou aquela parte Que para ser Trabalhadora doméstica Com os direitos Tem que trabalhar Três dias Na mesma casa Por semana Essa parte E a oportunidade Da igualdade Da igualdade racial Hoje Na nossa segunda aula Nós vamos falar Sobre a luta Das trabalhadoras domésticas Por direitos Eu quero falar Para vocês Nesse início Sobre o pioneirismo De dona Laudelina De Campos Melo A dona Laudelina De Campos Melo É uma das grandes Lutadoras Do povo brasileiro Ela fundou A primeira associação De trabalhadoras domésticas Do Brasil Que foi A Associação Profissional Dos Empregados Domésticos De Santos Fundada em 1936 A dona Laudelina Ela viveu Entre 1904 E 1991 E começou A trabalhar Como empregada doméstica Aos sete anos De idade Nascida Na cidade De Poços de Caldas Ela desempenhou Uma militância De abrangência Nacional Em torno Do reconhecimento De direitos Às trabalhadoras domésticas Ela Se manifesta Em muitas Das suas falas Em muitas Das suas contribuições Apontando Como O trabalho doméstico Em nosso país No pós-abolição Ele Continua sendo Desempenhado Praticamente Sobre As mesmas condições Em que Esse trabalho Era desempenhado No antigo regime Escravista Dona Laudelina Vai dizer Que quando ela Nasceu Embora não existisse Mais escravidão Em 1904 Ainda assim Ela via Muita mulher Trabalhando Em casa Nas casas De família Em troca De teto De comida E foi Contra Isso que ela Denominou De servidão Disfarçada Que ela Dedicou A sua vida Inteira Foi contra Essa forma De servidão Disfarçada Que Dona Laudelina Lutou Toda a sua vida O principal Objetivo Da associação Profissional Dos empregados Domésticos De Santos Era Alcançar o direito A sindicalização Porque a partir Daí Se compreendia Que as trabalhadoras Domésticas Teriam as condições Materiais E políticas Para a luta Em torno Da regulamentação Da sua profissão E da equiparação De direitos Em relação As demais Categorias De trabalhadores E trabalhadoras Dona Laudelina Ela percebeu Desde cedo A necessidade De articular A luta Das trabalhadoras Domésticas As lutas Sindicais As lutas Antirracistas De modo Que ela Foi filiada Ao Partido Comunista Também foi filiada Da Frente Negra Brasileira E evidenciou Portanto A partir Da sua trajetória Uma percepção Acerca Dessa relação Íntima Entre a luta Pela valorização Do trabalho Doméstico A luta Antirracista E a luta Contra o modelo De exploração Capitalista Falando um pouco Sobre como Se deu O processo Histórico De regulação Jurídica Do trabalho Doméstico Eu quero Destacar aqui Alguns momentos Importantes Sem pretensão De tratar De todos os pontos E de esgotar O assunto As primeiras Os primeiros Instrumentos Normativos Voltados A regulação Do trabalho Doméstico Foram as Posturas Municipais Elas foram Adotadas No período Pós-abolição Portanto Na virada Do século XIX Para o século XX E não tinham Por objetivo Garantir direitos As empregadas Domésticas Mas Tinham Por finalidade Asegurar O controle Policial E o controle Sanitário Sobre as mulheres Negras Que desempenhavam Esse trabalho De fato O controle Dessa mão de obra Que agora Era uma mão de obra Livre Era a demanda Principal Da classe Senhorial Quando edita As posturas Municipais A grande Preocupação Da classe Senhorial Era garantir Uma continuidade Do regime De servidão Pois A massa Das trabalhadoras Libertas Na visão Dessas elites Possuía Maios hábitos Como a Mobilidade Como o ócio Como o roubo Então As posturas Municipais Muitas delas Previam O registro Da data de início Dos serviços Prestados E também O registro De dados Pessoais Das trabalhadoras Domésticas No livro De polícia E muitas Também Previam Exigiam A realização De matrículas Pelas trabalhadoras Perante As prefeituras Como forma De disciplinamento Dessa mão de obra Além disso Havia um outro Objetivo Importante Na regulação Do trabalho Doméstico Por meio Das posturas Municipais Que seria O de Proteger A classe Senhorial Do suposto Risco Moral Sanitário Que Na visão Dessas elites As trabalhadoras Domésticas Representavam Isso está Muito ligado Às imagens De controle Sobre as mulheres Negras As representações Hegemônicas Sobre as mulheres Negras Que são Rotuladas Como sexualmente Promíscuas E que Por este motivo Representariam Uma ameaça Sanitária Em razão Do risco De disseminação De doenças Venéreas E também Uma ameaça Moral Para as famílias Dessa elite Urbana Que exigia Inclusive A apresentação Por essas Trabalhadoras De atestados De vacina E de saúde Então O que a gente Observa É que Os primeiros Instrumentos Normativos Dedicados À regulação Do trabalho Doméstico Estavam Desprovidos Completamente De qualquer Preocupação Estatal Real Com a garantia De direitos A essas Trabalhadoras Elas tinham De fato Como principal Objetivo O disciplinamento Dessa mão De obra A continuidade Do regime De servidão Instaurado No período Escravocrata E o controle Sanitário Dessa mão De obra É importante Destacar Inclusive Que a postura Municipal De São Paulo Estabelecia Que empregados Que Trabalhadoras Que se empregassem Sem registro Prévio Elas tinham Seria aplicadas A elas Uma penalidade De oito dias De prisão Porém Se os patrões Que tomassem Os serviços Dos trabalhadores Não fizessem O registro Em carteira Em caderneta Eles eram punidos Como mero Pagamento De multa Então a gente Já vê aqui Uma posição Uma postura Estatal Que penaliza Gravemente Inclusive Com privação De liberdade As trabalhadoras Domésticas Que se empregam Sem registro Em carteira Mas que prevê Uma penalidade Branda De mero Pagamento De multa Aos patrões Que deliberadamente Descumprissem O dever De registro Dessas Trabalhadoras Em caderneta Um outro Marco Importante Na discussão Sobre direitos Trabalhistas Foi a consolidação Da legislação Do trabalho A CLT A partir da CLT Vários contratos De trabalho Deixam de ser regidos Pela legislação civil E passam a ser Objeto de regulamentação Pelo direito De trabalho Porém As trabalhadoras Domésticas Juntamente Com os trabalhadores Rurais É importante Destacar Foram Excetuadas Foram Excluídas Desse âmbito De proteção Da CLT Isso significa Dizer Que o Estado Brasileiro Quando Da edição Da CLT Em 1943 Ele opta Por manter A relação De emprego Doméstico Regida Pela legislação civil Ou seja Pelo direito Privado Ocorre Que as relações De direito Privado Pressupõem A igualdade E a liberdade Das partes Contratantes De modo Que a submissão Da relação De emprego Doméstico A essa Legislação civil Na prática Acabou Contribuindo Para Camuflar A relação De subordinação Existente Entre empregador E Trabalhadora Doméstica E portanto Ao excetuar O trabalho Doméstico Da proteção Do direito Do trabalho O Estado Brasileiro Anuiu Com a realização De ajustes Abusivos Anuiu Com A desproteção Das trabalhadoras Domésticas No âmbito Dessas relações De trabalho Um fator Interessante Para a gente Observar Como as dinâmicas De gênero Impactam Nos processos De reconhecimento De direitos É pensar Que a lei 2757 De 1956 Ela excluiu Da categoria De empregados Domésticos Porteiros Zeladores Faxineiros E serventes De prédios De apartamentos Residenciais A serviço Da administração Do condomínio Então A partir De 56 Todas Essas classes De trabalhadores Domésticos Passaram A gozar Da proteção Trabalhista O interessante É observar Que Em geral Qual é O sexo Dos trabalhadores Domésticos Que ocupam Essas funções De porteiros Zeladores Faxineiros Serventes Em prédios A serviço Portanto De administrações Condominiais São pessoas Do sexo Masculino Então É interessante A gente ver Que mesmo Dentro Do grupo Dos empregados Domésticos Aqueles Os homens Digamos assim Acabaram sendo Contemplados Com a proteção Trabalhista Primeiramente Nós vamos Trazer um pouco Do panorama Do emprego Doméstico No Brasil A partir De alguns dados Nós vamos Falar Também Sobre Qual é A importância Do trabalho Doméstico Para o bem viver Vamos abordar De que maneira O trabalho Doméstico Se situa Nas interseções De gênero Raça e classe E vamos Por fim Falar um pouquinho Da história De luta Das trabalhadoras Domésticas No Brasil E do Exemplo Pioneiro E da luta Pioneira De dona Laudelina De Campos Melo Bom Panorama 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 do emprego Doméstico Em dados Do que Que a gente Está falando Quando a gente Está falando Em emprego Doméstico Qual é a magnitude Dessa realidade Em nosso país Em nosso país Na América Latina E no mundo A OIT Que é a Organização Internacional Do Trabalho Em 2013 Estimou Em mais de 67 milhões O número De trabalhadores Domésticos Em todo O globo Deste total 80% Ou cerca Cerca de 55% Deste total Ou melhor 55 milhões Deste total São mulheres Então Dos 67 milhões De trabalhadores Domésticos No mundo 80% São mulheres O que equivale A um contingente De 55 milhões De trabalhadoras Indicando Que a gente Está falando De uma Força De trabalho Majoritariamente Feminina O trabalho Doméstico É a mais Importante Fonte De emprego Para as mulheres Na região Da América Latina E Caribe Então 27% Da ocupação Feminina Nesta região É representada Pelo trabalho Doméstico Além disso É preciso A gente Destacar Também Que o trabalho Doméstico É uma das ocupações Com níveis De remuneração Mais baixos No mundo Com médias De salário Abaixo Da metade Do salário Médio Vigente No mercado De trabalho O trabalho O trabalho doméstico Representa Por esses fatores O núcleo duro Do déficit de trabalho Decente No Brasil E no mundo Ou seja Muitas das ocorrências No mundo do trabalho Que se distanciam Desse paradigma De trabalho Decente Que a OIT Estabeleceu Ele é representado Pelo trabalho Doméstico No Brasil Em 2016 Nós tínhamos 6,1 milhões De trabalhadoras Domésticas De trabalhadores Domésticos Dos quais 92% Eram Mulheres Dessas Apenas 42% Contribuem Para a Previdência Social 32% Possui Carteira De trabalho Assinada E 4% Apenas É sindicalizada Em 2015 88,7% Dos trabalhadores Domésticos Entre 10 E 17 Anos No Brasil Eram Meninas E 71% Eram Negras Então Nós estamos Falando De um trabalho Realizado Majoritariamente Por mulheres Por meninas E por mulheres Negras E nós estamos Falando De um trabalho Que Na maior parte Dos casos Ao redor do globo Inclusive No Brasil É realizado De maneira Precária É realizado Associado A um baixo Nível De reconhecimento De direitos Trabalhistas A não Adesão A previdência Social A não Acesso Aos instrumentos De proteção Social E por aí Vai Ela O trabalho Doméstico Ele é Uma das Ocupações Mais antigas E importantes Do Brasil E está Ligado Fortemente A nossa História Escravista E colonialista É Tanto Por isso É que Boa parte Das mulheres Que desempenham Esse trabalho É composta Por mulheres Negras Ele é Realizado Em condições De informalidade Muitas vezes Sem carteira Assinada Inclusive Em nosso País Apenas Um terço Das trabalhadoras Domésticas Possui Carteira Assinada Essa ausência De registro Em carteira Acaba Afastando A incidência De direitos E obrigações Previstas Na legislação Nacional De modo De modo Que Como já Dito Muitas Mulheres Lidam Com o cotidiano Marcado Pela Subremuneração Por longas Jornadas De trabalho Pela ausência De descanso Semanal Remunerado Pela falta De proteção Social Por más Condições De vida E descumprimento Das normas Trabalhistas A recomendação 204 Da organização Internacional Do trabalho Reconhece Que as pessoas Que ingressam No mercado Informal Como é o caso Das trabalhadoras Domésticas Não fazem Por escolha E sim Como consequência Da falta De oportunidades Na economia Formal E porque Na maioria Das vezes Carecem De outros Meios De sustento A ausência De formalidade No vínculo Empregatício É um obstáculo A garantia De direitos Trabalhistas E a proteção Social A transição De uma economia Informal Para uma economia Formal É essencial Para se desenvolver Para um desenvolvimento Includente E para tornar Efetivo O trabalho decente Para todos E todas Qual a importância Do trabalho doméstico Para a sociedade Qual a importância Do trabalho doméstico Para o bem viver O trabalho doméstico Ele é de fundamental Importância Para nós Para a sociedade Como um todo Ele é essencial Para o bem viver Porque ele Se destina A satisfação De necessidades Humanas Básicas Primárias Elementares Então é o trabalho doméstico Que assegura A limpeza Da casa A higiene Dos membros Da família A aquisição De alimentos O preparo De refeições A educação Das crianças As atividades As atividades De gestão E organização Do funcionamento Do lar O trabalho doméstico Também abarca As atividades Sexuais Os afetos Que são Imprimidos Na construção De relações Familiares O fornecimento De segurança Psicológica Aos membros Familiares E o fomento Ao estabelecimento De vínculos Com a comunidade Então é um trabalho Essencial Para a satisfação De necessidades Humanas Básicas Mas além disso Ele é também De fundamental importância Para o bom funcionamento Da economia Porque é ele Quem garante A produção E a reprodução Da força de trabalho Que é por sinal Essencial Para o modo de produção Capitalista Então o trabalho Doméstico É o que garante Esse fornecimento Contínuo De força de trabalho Que vai ser Empregada No mercado De trabalho Formal E que vai ser Essencial Para o funcionamento De toda a engrenagem Capitalista Para a gente ter Uma ideia Da importância Desse trabalho Eu convido A vocês A imaginarem O que aconteceria Se fosse decretada Uma greve Geral Mundial De empregadas Domésticas E trabalhadoras Domésticas E donas de casa Como isso afetaria O funcionamento Da sociedade E da economia O trabalhador Provavelmente Ele não conseguiria Ir trabalhar Dia após dia Se ele não estiver Alimentado Se ele não possuir Roupas limpas Se ele não tiver Com quem deixar Os seus filhos Durante a jornada De trabalho Então a gente Está falando De um trabalho Que realmente Tem uma importância Fundamental Para a sociedade Para o bem viver Para o funcionamento Da economia Mas apesar disso As marcas Do trabalho doméstico O que caracteriza O trabalho doméstico E o emprego doméstico Em nosso país São a invisibilidade E a desvalorização Para a gente entender Por que é que A invisibilidade E a desvalorização São marcas Desse trabalho doméstico A gente precisa pensar Que esse trabalho doméstico Se situa Numa interseção De gênero Raça e classe Ele sofre Com os efeitos E determinações Das opressões De gênero Raça e classe Quais são As determinações De gênero Que estabelecem O lugar Desvalorizado E invisibilizado Do trabalho doméstico Em nossa sociedade Bom Basicamente É a divisão Sexual do trabalho A divisão Sexual do trabalho Ela se baseia Em dois princípios Básicos A ideia De separação Entre o trabalho De homens E de mulheres E o princípio Da hierarquização Dessas funções O que significa Dizer Que há Em nossa sociedade A atribuição Prioritária Aos homens De funções Produtivas E de funções Que gozam De prestígio Social Atreladas Ao espaço Público Como a produção De mercadorias As funções Políticas E militares E por outro lado De acordo Com essa divisão Sexual do trabalho Há uma atribuição Prioritária As mulheres De funções Reprodutivas Ou seja Desse trabalho Doméstico E de cuidados Essencial A produção E reprodução Da força de trabalho Meu nome é Luísa Batista Pereira Tenho 67 anos Sou trabalhadora Doméstica Aposentada Fernegra Na escola Atualmente Eu estou Coordenadora Geral Da Federação Nacional Das Trabalhadoras Domésticas Também Componho a direção Da CUT Pernambuco Da Contrax Que é a Confederação Nacional Dos Trabalhadores De Comércio e Serviços E estou Na direção Administrativa Do Sindicato Das Trabalhadoras Domésticas De Pernambuco Para mim Representar O sindicato Representar A federação Representar Essa categoria De mulheres Tão numerosas Que é As Trabalhadoras Domésticas Somos mais De 7 milhões De trabalhadoras Então é uma Categoria Muito numerosa Além da Responsabilidade Que é Uma responsabilidade Muito grande Até porque Eu substituí Estou Substituindo A Creuza Creuza Maria Oliveira E os direitos Conquistados A PEC A Lei Complementar 150 A Convenção 89 Foi tudo Na gestão Da Creuza Que passou 14 anos Então Desde 2016 Eu estou Representando A Federação Nacional Das Trabalhadoras Domésticas E também O Conselho Nacional Dos Trabalhadores Domésticos Para mim Para mim É uma honra Para mim É um desafio Muito grande Porque não é fácil Principalmente Depois de tudo Que aconteceu No país Dar continuidade Dessa luta Agora O que a gente Sempre faz E fala Para as companheiras É que direito Não cai do céu Direito A gente tem Que lutar Para conquistar E a gente Tem uma dificuldade Muito grande De trazer Essas companheiras Para a luta Porque Nós trabalhamos De uma forma Pulverizada As trabalhadoras Domésticas Estão Em Uma residência Uma ou duas Em cada local De trabalho E É diferente De outras categorias Uma empresa Que tem dez pessoas Então É mais fácil Você chegar na base Quando A categoria Que você representa Está Num único local Né Está Está tudo aglomerado Como é que eu falo Estão todos No mesmo local De trabalho Está tudo junto Do que você Ter que buscar O O diálogo Com essas Companheiras Que estão Pulverizadas No lugar De trabalho E um dos Sindicatos De trabalhadoras Domésticas Não pode ir Mas A luta É gratificante Sim Porque Eu mesma Achava Até os meus 50 anos Eu achava Que eu só tinha Capacidade De fazer Tarefas Domésticas E aí Com o TDC Que é o Trabalho Doméstico Cidadão Eu vi Que eu tinha Condições De Partir Para um outro Desafio Que estou Até hoje A luta Iniciou Eu nem sonhava Existir Porque a luta Das trabalhadoras Domésticas Que começou Na década De 1930 No século Passado É anterior Ao CLP Quando a CLP Foi criada Já a dona Laudelina De Campos Melo Junto com Outras mulheres Já estavam Se organizando Inclusive Em 1936 Ela conseguiu Fundar A primeira Associação De trabalhadoras Domésticas Na cidade De Santos São Paulo Então É uma luta Que tem quase Um século De existência E Pelo fato De ser Um trabalho Que é executado Por mulheres Nessa maioria De mulheres Mulheres Negras E Sem nenhuma Escolaridade Uma herança Direto Do período Do Brasil Colonial Ou seja Direto Da escravidão É um trabalho Que não é valorizado Infelizmente O trabalho Doméstico Ele nem é valorizado Pela sociedade Até mesmo Muitas mulheres Que muitas vezes Elas não estão No mercado Do trabalho Mas elas estão Na casa delas Cuidando o marido Dos filhos Administrando Os recursos Que o marido Coloca dentro De casa Muitas vezes As pessoas dizem assim Ah, a pulana Não trabalha Ela não faz nada Como ela não faz nada Então Esse desafio Desses anos todos Quase um século Há 50 anos atrás Eu não poderia Falar da PEC Sem falar Da lei 5.859 Que também está Completando 50 anos Este ano Este mês de abril Então Foi quando Foi aprovado O nosso primeiro direito Que é a carteira assinada Carteira assinada E a previdência Era só o direito Que a gente tinha Nem salário Determinado Não tinha Essa questão No salário Já que a luta Nunca parou Conquistamos Em 1988 Na Constituição Conquistamos O direito De nos organizarmos Em sindicato Conquistamos O 13º salário A assinatura Da carteira Obrigatoriamente Ter que ser Com salário mínimo Aviso prévio E 20 dias De férias Ou seja Na Constituinte Em 1988 Conquistamos Direitos Além da carteira assinada Mesmo assim Ainda foi Muito desigual Então Essa luta E eu não sabia Eu comecei a trabalhar Os 9 anos de idade Minha primeira assinatura Foi como cobradora De ônibus Depois eu voltei Para o trabalho doméstico Quando eu me aposentei Então em 1988 Eu não sabia Da existência Dessa luta Infelizmente Acontece muito isso As companheiras Elas muitas vezes Não sabem Que existe Indicato Não sabem Que existe Essa luta Então Quando Eu Me aposentei Aí teve um curso Que eu voltei a estudar E foi aí Que eu descobri Mas voltando A questão Dos direitos Que foram Conquistados Na conta gotas A luta Continuou No governo FHC A proposta Foi recolher O FGTS Com 2% Do salário E aí A categoria Se reuniu Em muitos estados As dirigentes Dos sindicatos Que já estavam Constituídos Desde 1988 As dirigentes Elas começaram A conversar Com as bases E aí As pessoas Que conversaram Os trabalhadores Disseram Que isso era Desigual Era discriminação Não aceitável O que o governo FHC fez Naquela época Assinou uma lei Que eu não consigo Memorizar O número Porque É uma coisa Que eu Quero esquecer Que existe Mas que tem Que ser falada E aí O FGTS Se tornou opcional Para a gente Se foi horrível FGTS Opcional Lei Opcional Lei Ela ou é lei Ou não é Não pode deixar Que a pessoa Que deve cumprir A lei Tenha a opção De não cumprir E isso ocorreu Então Foi Sempre As companheiras Se organizando Cada vez mais Aí teve A fundação Da Colactral Que é a Confederação Latino-Americana Caribeia Trabalhadoras do ar E essa Confederação Ela reuniu Muitas Trabalhadoras Muitas Dirigentes De vários Países Da América Latina Ela foi fundada Na Colômbia E nessa De se fortalecer Cada vez mais Em 1997 A fundação Foi fundada Com o objetivo De agregar Todos os sindicatos E com isso Fortalecer a luta Então Em 2006 O presidente Lula Porque o governo Que mais garantiu Direitos Para a classe Trabalhadora Principalmente Para as Trabalhadoras Domésticas Foram os Governos Do PT O presidente Lula E também a Presidenta Biu Que assinou A lei complementar 150 Mas em 2003 A lei 11.324 Assinada Pelo presidente Lula Nos garantiu Direito de férias De 30 dias Que a gente Só tinha 20 Pela Constituição A gente Só tinha 20 Nos garantiu O pagamento Do salário Das férias Com mais um terço Sobre a remuneração Do salário De férias Garantiu Direito aos feriados Porque a gente Sempre Falou Pertencemos A classe Trabalhadora Então nós Temos direito Sim aos feriados Então até 2006 Era algo Que a gente Precisava negociar Com o empregador Então essa lei Garantiu A estabilidade Da trabalhadora Doméstica Doméstica gestante O empregador Antes demitia Ele não pagava Nada Não que ele Não possa demitir Mas se ele demitir Ele tem que pagar Todos os salários Referente Ao período Da gravidez Mais quatro meses Referente A licença maternidade Mais um mês Referente A bagunça prévia E também Essa lei Vedou o desconto Imaginem Que até 2006 Os empregadores Muitos Descontavam A alimentação Da trabalhadora Doméstica Ela trabalhando Com a alimentação Dentro da casa Mas era descontada A alimentação Dela Os produtos De higiene Leia-se Sabonete Desodorando O papel higiênico E Se ela Tupisse No local Do trabalho Eles descontavam Tinha patrão Que descontavam Um percentual Referente A moradia Então Quando ela saía Que buscava O sindicato E o sindicato Entrava com a ação Na justiça Muitos juízes Diziam Não Não tem lei Que especifique Se pode ou não Pode descontar Já foi descontado Não precisa Ressarcir Não precisa fazer A devolução Desse valor Pago Então Com a lei 1324 Esse desconto Foi proibido Então Foi uma grande vitória Para nós Naquela época E aí Sempre caminhando Sempre caminhando Buscando direitos Conseguimos A convenção 8 e 9 Em 2010 Foi discutir Todas as propostas Final de 2009 E aí Eu já participei Dessa discussão Que eu já estava No sindicato E aí Foi construída Uma pauta Em 2010 Essa pauta Foi construída Não só Com os dirigentes Daqui do Brasil Com dirigentes De todos os países Da América Latina Foram três seminários Um em agosto De 2009 Um em novembro De 2009 E o último Em abril Em abril De 2010 Com a pauta Construída Seis companheiras Foram Para a conferência Internacional De trabalho De trabalho Que é uma conferência Tripartite Governo Trabalhadores E empregadores Então Foi discutido Em 2010 Aprovada em 2011 A convenção E aí Em 2013 Foi A nossa luta Teve uma Grande Grande conquista Que é O que vamos falar Agora Que é da PEC A PEC 72 Barra 2013 Igualou Os nossos direitos No momento Que foi Promulgada Essa PEC Os parlamentares E o governo Se comprometeu Que Regulamentaria Em 120 dias E aí Foram Dois anos E três meses Para reglamentar Entrar em vigor Com a lei Complementar 150 Muito importante Essa conquista Porém Atualmente Com todos Os retrocessos Vêm Desmontando Muitas políticas Públicas Vinha Graças a Deus A gente conseguiu Barrar Aquele desmonte Terrível Do ex Desgoverno Então Mais paralelo A isso A gente teve A reforma Trabalhista A reforma Previdenciária E eu acredito Que Vamos ter a chance De dialogar E rever Essas duas Reformas Que prejudicou Tanto A classe Trabalhadora Prejudicou A reforma Previdenciária Trouxe Uma preocupação Muito grande Para a FENATRAB E para Todas as dirigentes Dos sindicatos Que é a questão Da aposentadoria Da trabalhadora Da trabalhadora Doméstica Porque É um trabalho Que tem Muita rotatividade É um trabalho Onde os empregadores Eles Muitas vezes Hoje mesmo A gente atendeu Uma trabalhadora Aqui no sindicato Aqui em Pernambuco Dez anos De carteira assinada Ela Sofreu um acidente Né Em casa Caiu Quebrou Teve um problema No joelho Teve que fazer cirurgia Vai ter que fazer outra Benefício Não concedido Motivo Falta de recolhimento Previdenciário Então Essa luta Ainda está Muito longe Da gente chegar E dizer É o ideal Mas isso não quer dizer Que a gente não tem O que comemorar Nós temos O que comemorar A PEC Foi um avanço Muito grande Em termos De legislação Trabalhista Para o trabalho Doméstico O Brasil É referência mundial E isso se dá A luta Né Agora Tem tudo Isso que aconteceu E que ainda tem O que se Como é que eu digo Se revisar Né Tivemos O golpe Na presidenta Dilma Em 2016 Travesti Impeachment Mas aqui foi o golpe Todo mundo sabe disso E tivemos Então A eleição Desse desgoverno Que não trouxe Nada de benefício Para o país Não dialogou Com a classe trabalhadora Apenas cometeu Coisas atrozes Né Todo mundo sabe disso E aí Em 2022 A gente consegue Barrar Né Todos esses Desmontes E agora A gente tem esperança Né Com a eleição Do nosso presidente Lula No terceiro mandato Né Não consecutivo Mas no terceiro mandato A gente tem esperança Sim Que a gente Possa dialogar E pedir Algumas revisões Na lei complementar 150 Que a gente Possa também De uma certa forma Ver a economia Melhorar Para que os empregadores Volquem a contratar As trabalhadoras domésticas E muitos perderam também O seu esporte No trabalho Porque Diante de tudo isso Ainda teve A pandemia Que cercou A primeira vida Foi de uma trabalhadora Doméstica Em Rio de Janeiro Cleonice Gonçalves Pereira E aí Muitos companheiros Vieram a óbito A preocupação Da FENATRADE É Como é que estão Os filhos Dessas companheiras Que vieram a óbito Que a gente Está chamando Os órgãos Da pandemia Como é que está A situação Dessas crianças Desses adolescentes Será que elas Estão Sendo amparadas Pela previdência Porque se o empregador Não recolhia Com certeza Essas crianças Estão Sem nenhuma Proteção Social Então Nossa PEC É uma vitória Uma grande conquista Mas a gente ainda Tem muito O que lutar Porque Para nós Que fazemos a FENATRADE E os nossos sindicatos Para a nossa categoria O que a gente escuta De muitas delas É Só vai ficar bom De verdade Quando a gente tiver Com a nossa carteira assinada O recolhimento Previdenciário Feito A lei ser cumprida Da forma Como tem que ser É isso Eu começo Dizendo Que foi Na constituinte Que nós demos Início A este processo Onde as trabalhadoras Domésticas A partir das suas Associações Que ainda Que ainda Não tínhamos Uma formação Dos sindicatos Elas foram Para O Congresso Nacional Apresentando as suas demandas E lá E lá Nós tivemos O êxito De pelo menos Ter uma referência Delas Na Constituição Brasileira E até naquela época Eles diziam Que não caberia Mas como O argumento Nosso Era o argumento De que Na verdade O que simbolizava Um trabalho escravo No Brasil Naquele momento Era das trabalhadoras Domésticas Herdadas Dos seus avós Bisavós Então Elas estavam Ali Em condições Como Pré-escrabas Vamos assim dizer Por quê? Não tinha Distância semanal Não tinha Férias Não tinha O décimo terceiro Salário Então Era irregular A situação Delas Enquanto Trabalhadoras Então Na Constituição Brasileira Tem lá O artigo Que fala Dos direitos Das trabalhadoras Domésticas Mas incompletos Porque Naquele momento A nossa Organização Força Naquele congresso Que Na verdade A maioria Dos empregadores Irregulares Estavam lá Como deputados E até como senadores Então Tentaram um pouco Se proteger Disso E disseram Que eles não eram Empresas E que por conseguinte Eles não poderiam Dar Esse direito Mas que Nós Tivéssemos Ali A oportunidade De também Dar uma Compensação Para o Empregador Já que eles Não eram Empresas Então eles Queriam descontos Para que Pudessem Garantir Alguns Direitos Da Constituição Para essas Trabalhadoras Domésticas Então a luta Começou Ali Bom O tempo Passou 20 anos Depois O pouco Que tínhamos Na Constituição Claro Não era Cumprida Então veio O governo De Lula Depois O governo Da Dilma Então nós Criamos Nessa PEC Da Doméstica Que eu fui Relatora E que nós Tivemos Ali Condição De fazer Um debate Mais aprofundado E contamos Com o apoio Da presidenta Dilma Ela foi Para cima E ali Ela conversou Com as lideranças No Senado Com lideranças Da Câmara E disse Não gente Eu quero Sancionar Essa lei Com a Dora Doméstica Tem os Os mesmos Direitos Dos demais Trabalhadores Porque essa Foi a nossa Tentativa Na Constituinte Então ali Ela ajudou Muito Muito Eu creio Até Que Algumas Essa medida Tomada Por ela Em sancionar E brigar Por esses direitos Fizeram com que Os adversários Se aproveitassem E também Somasse A estratégia Deles Do impeachment De Dilma Olha As conquistas Foram grandes Naquele momento Nós tivemos Esse apoio Que é fundamental O apoio político Mas que Veio a reforma Trabalhista E tornou-se Prejudicial Esta regulamentação Dos direitos Das domésticas Mas continuamos Lutando Apresentando Projeto de lei Na Câmara E tudo mais O que nós Observamos E aí Das pesquisas Feitas É que Dentre Quatro Profissionais Apenas um Ainda tem A sua Regulamentação Seus direitos Garantidos Então não é Possível isso É preciso Que a gente Agora com o governo Do Lula A gente sabe Que teremos O apoio Para fazer Avançar Porque Tanto no governo Do Lula Quanto no governo De Dilma Rousseff Nós vimos Duas coisas Muito importantes Que eu quero Sinalizar aqui Que foi A abertura Das políticas As políticas De cotas As políticas De ações Afirmativas Que levaram Com que Muitos jovens Já Pudessem Não mais Optar Pela Tradicional Família Que era Mãe Avós Bisavós Eram Trabalhadoras Domésticas Elas já tiveram Com as políticas De cotas Essas ações Afirmativas Já Suas filhas E seus filhos Já entraram Para a universidade Já tiveram Um novo estudo E algumas delas Também cursaram A universidade Junto com seus filhos Então isso É um saldo Altamente positivo Eu acredito E que nós Queremos retomar Para que Então Essa trabalhadora Doméstica Tenha realmente A sua situação Regularizada Juntam Seus empregadores E que Elas tenham Também Condição De estudarem Condição De fazer Uma outra Coisa Que elas Queiram fazer A nós Uma outra Situação É que nós Observamos Que eles Diziam Mas essa lei Não vai ter Empregada Doméstica Porque o empregador Não vai poder Pagar a hora Como não vai poder Pagar Se é um trabalho Onde as mulheres Ajudavam A outras mulheres A trabalharem Fora do lar Para que Elas tivessem Um salário Melhor E compensador Também a Trabalhadora Doméstica Ali estava Para ter Os seus direitos Garantidos Então é isso Que nós Estamos buscando E é um Grande desafio Que nós Teremos por diante Nesses dez anos Nós teremos Uma Compensação Agora Com a volta Do governo Lula Com mais oportunidade De trabalhos Porque na medida Em que Essas Trabalhadoras Domésticas Não conseguem Ter os seus direitos Elas podem Perfeitamente Ir migrando Para a chamada Prestação De serviços Que ali Você tem Sua carteirinha Assinada Seus direitos Garantidos Como É E foi Sempre O trabalho Dos homens Dos trabalhadores Nessa área De serviço Então é esse Desafio A gente acredita Que as coisas Vão mudar Para melhor Nós acreditamos Que Novas Oportunidades Virão Até mesmo Para essa Trabalhadora Doméstica Desde a questão Da sua Inclusão Social Profissional E Educacional Então é É preciso Que as Novas Modalidades Nós temos Agora o Ministério Do Trabalho De volta Isso é importante É um elemento Importantíssimo Para implementar As políticas Dos trabalhadores E das Trabalhadoras Então eu Acredito Que nós Teremos Realmente Uma luta Pela frente Mas é uma luta Que vai encontrar Apoio Apoio Nas ações Governamentais Ação Em que O diálogo É muito Importante Nesse momento E ele está Sendo feito Entre O empregador O trabalhador E o empregador São medidas Que Saíram Realmente Daquilo Que nós Chamamos Desde a Reforma Trabalhista Que é A relação De empregador E trabalhador Hoje Não existe Isso E nós Precisamos Ainda Fazer Com que As diaristas Esse é Um desafio Ainda Elas Consigam Realmente Ter As suas Garantias Profissionais Porque também Não vale Você Ser uma Diarista Uma Diarista Na mesma Casa Durante Tantos Anos Durante Tantos Dias Na Semana E depois Você não ter Ali o seu Contrato Assinado Enquanto Trabalhadora Então Todos Esses Desafios São desafios Que nós Vamos enfrentar Adoravante Não perca As próximas Aulas Do TV Elas Por elas Formação De segunda A sexta Feira Sempre Às Quatro Horas Da tarde E você Ainda pode Acessar Todas As aulas Na playlist TV Elas Por elas Formação No canal Da TV PT No Youtube Ou em formato De podcast No Spotify No Spotify